Música Comunidade Reta Matei Sinida e Lagoa Tacitolo E a sábado semana, mais ou menos, Tukuhat, Robalo, Norocraic, Comunidade Tacitolo, Reta Matei Sinida e Lagoa Rua, Aldeia 12 de outubro, Sukukomoro, Posto Administrativo, Dom Aleixo, município dele. Matei Sinho, a identidade de Luís Gama, Comunidade Tacitolo, Reta Matei Sinida e Lagoa Rua, Reta Beletem. Afinal, Matei Sinida e Lagoa Rua, Comunidade de Informaquedas do Serviço de Investigação Peneteli, Esquadra Dom Aleixo, Ode Rússio de Informação do Domingos Gama, No dar Matei Sinida e Lagoa Rua, Onde o acontecimento refere. Domingos Gama, a atual Informação da Polícia Catac, Matei Sinida e Residência Permanente e a BTN1, Ode Rússio de Lagoa Rua, Ode Taumata e o Quintal e a área Lagoa. No ira lorom sanura estinualu, Matei Sinida e o erste controlling modo, Ode uma BTN1, Ode entrega para o âncer. Me ver família, Acum toda, O Hemneira-se e-me informação, O Ode Rua, Onde a Polícia e a família, Matei Sinida e o Lagoa Rua, Ode Taumata e o Alagoa, Domingos Gama informar antes, não há problemas com isso. Ele falou que ele falou um pouco. Ele falou que ele falou que ele falou de novo. Ele falou que ele falou que ele não foi atrás dele. Ele falou que ele falou que ele sentia a água. Ele falou que ele falou com ele e ele falou que ele falou que ele não foi atrás dele. Não deixou a água e não deixou a água. A gente não roubou, a Polícia Forencica, a Rússia e o Bombeiros, do Ia Fati na Contecemento, o defute saemate isimusibelaran Tula-Bacareta, no Louriba Mortuário Hospital Nacional Guido Valadares, o dihalo autopsia. Napoleão Xavier, Zeman.